Eu queria convidar toda a população de Erechim que queira contribuir nessa ação social, uma ação da segurança pública reunida aí novamente, a mesma ação que a gente fez ano passado, foi um resultado excelente graças ao apoio de toda a população de Erechim e região. Ano passado a gente fez o drive da segurança pública, esse ano novamente nós temos o drive, vai ser um drive de arrecadação de alimentos e agasalhos, aonde o que você pode vir, vai ser em frente à prefeitura, em frente ao castelinho, vem, traga a sua criança, traga a sua família junto, venha prestigiar, vai ter os veículos de segurança pública ali, para você vir, trazer a sua criança para conhecer, vai ter cama elástica, vai ter, vai ter um, nós conseguimos um inflável também, um apoio aí para ter, vai ter a escolinha de trânsito, então venham, sábado das 9 às 15 horas, junto ali em frente à prefeitura, venha, traga um quilo de alimento, traga o que você puder colaborar, a roupa, agasalho, cobertor, tudo vem de bom grado, tudo vai ajudar quem precisa.